Você já se fudeu numa dessas, falando, não, vou conseguir, vou meter o louco, já chegou de se fuder, não consegui fazer, ou passar um constrangimento em algum momento, assim? Ah, já, constrangimento várias vezes, de nego cagar na minha cabeça, é, cara, tiveram duas, mas eu consegui, é, uma foi com o Maradona, eu tava na Copa América de 2007, na Venezuela, o Maradona tava num restaurante, fecharam o restaurante pro Maradona, e o Maradona era amigo do Hugo Chaves, então, tipo assim, porra, ele na Venezuela era rei, era exército pra tudo que é lado, era, e aí toda a imprensa e eu, a imprensa argentina, ficou sentada do lado de fora do restaurante esperando ele sair, e nada dele sair, caracas, cidade perigosa, daqui a pouco todo mundo decide, ó, vai todo mundo embora, eu falei, eu não vou, aí nego, pô, brasileiro, que eu tava cobrindo a Argentina, né, e eu virei amigo dos caras, pô, vambora, porque aí ninguém dá furo em ninguém, eu falei, não, gente, eu tenho que ficar, é minha chance da carreira, pô, eu tenho 20 anos, eu vou querer fazer uma entrevista com esse cara, você não vai conseguir, eu falei, tá, mas eu vou ficar, eu fiquei sozinho, sentado no meio fio de caracas, até uma da manhã, isso era onze, quando todo mundo, quando todo mundo foi embora, quando ele tá saindo, eu saio correndo atrás, os seguranças me tirando, eu, pô, eu tô aqui esperando a maior tempo, aí vem o sobrinho dele, e fala comigo, ó, ele não vai falar, eu falei, pô, eu tô aqui esperando desde onze horas, faz ele falar comigo rapidinho, ele falou, ó, faz o seguinte, ele tá indo pro hotel tal, vai pra lá, amanhã de manhã, porque ele vai sair às sete horas da manhã, era uma e meia, o meu hotel, era no outro lado da cidade, e o dele era no outro, eu falei, eu não vou pra casa, eu vou direto pra esse hotel, fui pro hotel dele, fiquei no hall do hotel até de manhã, esperando, clareando, e eu lá, igual um babaca, sem saber que eu ia conseguir ou não, falei, eu vou esperar esse cara, meu irmão, e cadê que ele saiu? Sete horas, oito, nove, eu falei, caraca, eu morto de sono, de repente, veio um segurança que tava com pena de mim, ele falou, ó, deixa eu te falar, estão falando que ele vai sair às onze, e vai ser direto pela garagem, então vai pra garagem, fica lá, fui pra garagem, Nossa, que rolê, fui pra garagem, virado, daqui a pouco sai aquele movimento todo, maradona tal, eu vejo o sobrinho dele, eu, cara, eu virei a noite aqui, eu tô aqui desde de ontem, por favor, aí eu não sei se eu vou conseguir, ele, por favor, cara, por favor, ele falou, aí ele, tio, ó, ele tá aqui, ele, faz aí as perguntas enquanto eu vou pro carro, meu irmão, e é isso, você tem que ser safo, você não pode tremer nessa hora, e eu já sabia o que perguntar, primeira pergunta, Teve tempo pra caralho, virou a noite pensando, eu tinha que ter uma pergunta que viralizasse no Brasil, aí eu, Maradona, qual o seu time no Brasil? Aí ele meteu o Flamengo, quando ele mete o Flamengo, eu falei, pronto, eu tenho a minha capa do jornal já, aí eu falei, por quê? Ele, porque eu adoro o Zico, eu sou fã do Zico, o Zico joga muito, é meu amigo, não sei o que, eu falei, caraca, pronto, tenho minha matéria, valeu a pena virar a noite, logo depois eu falei, Maradona, você torce contra a seleção brasileira? Ele, não, pelo contrário, eu torço para o Brasil, quando não tá jogando contra a Argentina, eu torço pro Brasil, porque eu adoro o futebol brasileiro, adoro o Zico, acabou, nisso, eu falei, nem preciso ir até o carro, fechou, pô, muito obrigado, tal, eu já tinha a minha capa. Mas é o que, é gravadorzinho? Gravador, era gravador, era gravador na época, e aí, é isso que eu falo, essa cara de pau, ela me trouxe muita coisa.